Oi pessoal, hoje eu estou aqui para cantar mais um hino para vocês, só que dessa vez eu vou cantar Cachoeira de Poder da Cassiane. Espero que esse hino toque nos seus corações. Se tem azeite, tem o vaso. Se tem o vaso, tem o barro. Se tem o barro, tem o oleiro, igreja. Se tem oleiro, tem preparo. Se tem preparo, tem fornalha. Se tem fornalha, então tem fogo, igreja. E eu que passo pela prova, igreja, tenho recebido um vaso novo. Deixa o fogo, então, pegar. Cachoeira de Poder, deixa o fogo, então, arder. Vejo que Deus vai fazer. Deixa o fogo, então, pegar. Cachoeira de Poder, deixa o fogo, então, arder. Vejo que Deus vai fazer. Se tem o choro, tem consolo, igreja. Se tem consolo, é o sol do espírito, igreja. Se tem espírito, tem fogo, igreja. Que vai queimando o quente. E esse fogo está presente. Vai aquecer os corações. Deixa fluir a mão de Deus, igreja. Com muito fogo e muita alção, deixa o fogo, então, pegar. Cachoeira de Poder, deixa o fogo, então, arder. Vejo que Deus vai fazer. Deixa o fogo, então, pegar. Cachoeira de Poder, deixa o fogo, então, arder. Vejo que Deus vai fazer. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O fogo santo que limpa, a importância do pecado. Como o santo que limpa, As obras do diabo. Como o santo que limpa, E tira sua dor. Como o santo que limpa, O fogo abraça do fogo. O fogo não pegar. Cachoeira de Poder. Deixe o fogo, então, arder. Vejo que Deus vai fazer. Deixe o fogo, então, pegar. Cachoeira de poder Veja o que Deus vai fazer, igreja Aleluia, glória a Deus Cachoeira de poder Veja o que Deus vai fazer Aleluia, glória a Deus Então pessoal, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado